Bom dia, bom dia, bom dia galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila, eu sou Daniel Oliveira Estamos aqui hospedados no local hostel em Figueiredo, mais um vídeo do canal que a gente traz de curiosidades De Figueiredo, já gravamos outros aqui, se você não assistiu os vídeos anteriores, pausa esse aqui Dá uma corridinha no canal aí, assiste outros vídeos e volta aqui depois, que a gente vai mostrar muita novidade de Figueiredo Então a gente tomou um cafezão da manhã bem reforçado, nosso guia está aqui atrás, o Israel Estamos com essa galera aqui, o Mendes e o Renan, e hoje qual será o nosso roteiro, Israel? Hoje é fazer visitação a árvores de Samaúma, Lagoas de Paraíso Azul, Lagoas do Django e Cachoeira Sovaco da Cobra Cobra não tem sovaco, mas a gente vai conhecer hoje a Cinde Israel Então é isso aí galera, fica ligadinho que a gente vai trazer muita coisa bacana aqui de Presidente Figueiredo no Amazonas Tamo junto Tamo junto Tamo junto com ela, sempre as árvores de Samaúma você vai achar, sempre vai estar com uma marca d'água, onde é uma área de alagado Aqui não, não tem isso, a gente está no alto de uma serra quando a gente subir O chão da gente aqui, ele é uma mistura de folhas secas, vai se deteriorando e vai se alimentando dela, dessa forma Não sei qual é a profundidade da raiz dela, mas a fonte de água mais próxima daqui está numa média de uns 600 metros No alto, no baixo chão da serra Ou seja, essa Samaúma está num lugar improvável, que geralmente dá perto de rio, né? E essa aqui está no seco e no alto Legal, e uma curiosidade, mais ou menos quantas pessoas para abraçar toda essa árvore? Mais de 18 pessoas Mais de 18 pessoas? Para mim é da erradura mais ou menos, não é pequena Caramba, tem noção de quanto de altura tem Israel? Não, não tem Meu pai, se eu tivesse uma parte eu não posso falar E essa árvore aqui o pessoal acaba falando que ela é rainha da floresta, né? Legal E o telefone do índio? Tá bem, pô gato, tem telefone do índio no chão Só a forma da voada dela, o telefone se bate, né? Só que aí, geralmente, o botão mais forte você bate Com mais força, dependendo de onde você bater, ela vai ecoar por quilômetros dentro da mata Pegando a base de um, dois, três quilômetros, depende de como é que você esteja também, a mata que você esteja Esse daí é o telefone do índio conhecido Telefone do índio, comunicação de mateiros, isso aqui é abrigo também, em uma noite, caso você esteja perdido Por que abrigo? As vezes o problema é que a gente passa a noite dentro da floresta Não é a sua frente, é assim, as suas laterais, a sua costa, porque você não tem aquela, você não está enxergando Tem isso aqui, ó, basicamente, pô, vem aqui, vem pro chão, beleza, você já tem aqui uma visão ampla Então a gente improvisa o famoso rabo de jacu Também eu não vou conseguir passar uma noite aqui nessa problema, porque ela é muito grande Eu vou procurar uma menorzinha, que eu vim fazer um telhado legal Pega ali uma espalha, joga o porcinho, faço uma fogueira na frente Afasta um cercado Pra uma noite tá ótimo Mas dá pro cara passar uma noite bacana e dormir tranquilo Porque as vezes é bem melhor duas ou três horas de sono bem dormido do que cinco mal dormido Essa é a pegada aí Ela é abrigo, ela é telefone, ela é tudo, pessoal, aqui dentro da mata Porque a mata, ela é um shopping pra gente Porque você tira abrigo, você tira alimentos, você tira fogo, tira repelho, tira tudo aqui dentro Basta você ter o mínimo possível de conhecimento e a gente consegue fazer tudo aqui Mostrando pra vocês aí a árvore Samaúma Conhecida como a Rainha da Floresta Ela é incrível, incrível, incrível Com raiz tabulares, como o Israel mencionou aí São a média de 18 pessoas pra poder abraçar ela, né? Então, mais uma curiosidade do Amazonas pra vocês E a gente acabou de chegar aqui na Lagoa Azul e na Lagoa do Maranhão A gente vai mostrar duas lagoas aí bem bacanas pra vocês Tô de frente pra ela, a água tá aquele azul cristalino Uma coisa incrível E pra quem também falou que no Amazonas não tem fervedouro Hoje eu vou desmistificar isso pra vocês e mostrar aí a Lagoa do Maranhão Bom, pessoal, essa aqui é a Lagoa Azul do Maranhão, que a gente chama, né? Ela fica numa tonalidade, enfim, azul e verde também Tudo depende da época de ano Eu vou falar assim, é época do inverno amazônico Então ela fica bem azulzinha, concentração de chuva E até o fervedouro fica bem mais forte, bem mais ativo Já no verão ela já fica um tom mais verde Já é pouca chuva E também por conta da alga que tem no fundo da Lagoa Por isso que ela tem esse tomzinho meio esbranquiçado Que ele azulzinho o bebê Ou que tem argila no fundo também Legal, então fica duas cores Em um período do ano fica azul e no outro fica verde Aí galera, incrível Dá só uma olhada Tchau! Tchau! E aí Tchau! Tchau! É isso aí galera, essa aqui é a Lagoa Azul do Maranhão, é incrível a tonalidade da água, igual o Israel explicou para vocês, é raso, a corda aqui é só uma referência, ela é bem rasa, bem tranquila, e é uma água gostosa, não é muito gelada, nem quente, uma temperatura super agradável. Igual o Israel falou, o fundo é bem argiloso, você vê que a gente mexeu um pouco na água, andando aqui, ela já ficou mais esbranquiçada, e olha só, isso aqui é argila pessoal, tem alguns lugares que a gente passa na pele, só que dá uma rejuvenescida, então é bem bacana essa parte da argila. E aqui a gente agora tem o botezinho, para poder fazer umas fotos, e realmente a temperatura da água é muito gostosa galera, e olha que a gente não está num solzão bem escaldante hoje, e é isso, vamos levantar o drone e mostrar para vocês um pouquinho mais desse paraíso, Lagoa Azul do Maranhão. Lagoa Azul do Maranhão Vamos seguir agora para o fervedouro do Maranhão, então como eu mencionei para vocês, para quem acha que no Amazonas não tem fervedouro, eu vou mostrar um para vocês aqui agora, e fica a menos de 500 metros da lagoa. Então a gente está fazendo um trechinho aqui a pé, para chegar no fervedouro, mas do ladinho do fervedouro tem uma coisa bem bacana, que é um lago que o pessoal tem, que tem uns matrinchã, e para quem não sabe, matrinchã é um peixe natural aqui do Amazonas, de toda essa região aqui norte, e ele é muito consumido aqui no cardápio do Amazonense, ele até tem restaurantes que servem matrinchã assada, você consegue encontrar no mercado local para compra, e é incrível porque a gente consegue ver aqui um cardume pequeno nesse lago. Bom, então aqui a gente chegou no fervedouro do Maranhão, tá bom? Então aqui a gente começa a ele. Ele não está se mexendo muito, muito forte, porque nosso inverno amazônico até então ele não está muito forte, ainda não chegamos no alto mesmo do ponto de chuva. Então quanto mais forte chove, mais forte o fervedouro fica. O que é que é esse fervedouro? É um lençol freático exposto, assim é uma forma técnica de falar, mas no popular aqui no Amazonas, é o famoso olho d'água, então a nascente de água. Então aqui, ele já é mais a presença de areca, o que você vê é a movimentação dele na água. Então você vai ficar aí, a pessoa chega aqui, ah eu quero ficar em pé, você chega ali e você não afunda, você fica ali em meia água dançando assim um pouquinho. Você nem consegue afundar profundo totalmente, nem ele te joga todo. Ou seja, quem acha que só tem fervedouro no Jalapão, aqui no Amazonas também tem. Chegamos aqui hoje a Lagoa Paraíso Azul. Bom, aqui ó, diferente das demais, isso aqui é um tom de água bem mais claro, é uma Lagoa nova, recente, tá bom? São poucas pessoas que estavam fazendo a visitação para ela. Aqui, essa visitação só é permitida com acompanhamento de guia, tá bom? Para que não haja folia, o pessoal está pulando, acabando com a Lagoa, tudo tranquilo. As demais Lagoas, elas têm um tom azul, só que um azul bem mais escuro ali, bem fixo, você não consegue olhar para o fundo. Então, basicamente a nossa piscina é natural, cara. E ela é bem mais funda do que parece. E a nossa piscina é natural. Na minha opinião, galera, essa Lagoa Paraíso Azul foi a mais top que eu já conheci. Além dessas que eu mostrei para vocês, eu já vim aqui outras vezes e conheci outras, mas essa daqui é incrível, galera. Incrível, incrível, incrível. Que tonalidade de água. Que coisa surreal. Água muito gostosa. Aquelas folhas no fundo, assim, ó. Deixou o lugar incrível. Esse solo também argiloso, né? Faz toda a diferença do lugar, né? Você acaba deixando a água revolta. Mas cinco minutinhos que você fica fora, ela já fica toda tranquila, cristalina de novo. Então a gente deu muito pulo, tirou muita foto. E uma coisa bem bacana, que aqui tem limite de pessoas. É dez pessoas. Entrou dez, as outras tem que aguardar. Então isso preserva muito o lugar e faz com que você curta bastante aqui. Quer conhecer isso aqui? Chama aí o Israel. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo. Chama o Juju aí. Os caras são incríveis com roteiros muito diferenciados, pessoal. Eu curti muito, muito, muito mesmo. E agora a gente vai mostrar mais uma lagoa para vocês ainda, né? Do que tem aqui em Figueiredo. Isso aí é só um pedacinho, galera. Porque o lugar aqui tem muita, mas muita coisa para conhecer, tá? Então já se inscreve no canal. Deixa o seu like se você está gostando. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você está curtindo esse roteiro aí. A gente vai mostrar muito mais coisas para vocês ainda. E bora para a próxima lagoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, aqui agora a gente chegou na lagoa Azul Django. Então, aqui já a tonalidade de água dela é bem mais diferente. Ela é um tom de verde, esmeralda. Bem mais cristalina, um pouquinho assim. Então, aqui já é... A gente já bota para a seguinte pegada. Mais floresta próximo, para a pessoa tomar um banho aqui. Se conectar cada vez melhor com a natureza. E bem mais privativo. Então, aqui a gente pode nadar sossegado, brincar, pular. E não tem perigo algum. E essa daqui a água já é mais verde, né? Isso aí. Ela fica verde o ano todo, assim? Não tem perigo nenhum. Legal. Isso aí é devido às algas, né? Isso aí está no fundo dela aí. Show. E agora nós acabamos de chegar na Corredeiras do Urubuí, né? O lugar é aberto ao público. Não é pago. É gratuito. E fica aqui dentro do centro de Figueiredo. Então, é mais uma dica para vocês aí do que conhecer aqui em Presidente Figueiredo. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti